Se você trabalha com impressão 3D ou é um rubista, você provavelmente tem várias ferramentas e acabam ficando aí espalhadas pela mesa e causam uma bagunça, não é mesmo? Eu vou te mostrar como é que você pode resolver isso facilmente utilizando a impressão 3D e um pouquinho de modelagem. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designante de produto. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente fez um painel organizador, também conhecido como pegboard lá fora. É muito simples, gasta pouco material e vai ajudar muito no seu fluxo de trabalho. Então se você quer continuar acompanhando os vídeos que a gente traz por aqui no canal, considere se inscrever e também ativar as notificações, além de deixar o seu like, porque isso ajuda demais a gente trazer mais conteúdos como esse por aqui. Com certeza vocês devem ter visto um pegboard ou painel organizador. Existem vários e vários modelos e você pode também, claro, comprar um desses no Mercado Livre. Eles custam por volta de 100, 100 e poucos reais, depende do material que você vai estar comprando. Eu tenho um aqui para a parte externa do meu escritório, onde fica a oficina, que custou por volta disso, 100 e pouquinhos reais, tá? Ele vem em alguns painéis e é fácil de você montar e também vem com algumas garrinhas para que você consiga prender ali no seu painel. Então a minha ideia foi, como eu não tinha mais painéis desse, modelar e imprimir seguindo o mesmo padrão, porque eu já tinha essas garrinhas. Então a gente foi para o Fusion 360 e eu fiz toda a modelagem lá dentro. Então pessoal, vou mostrar para vocês como é que foi o modelo disso aqui. Eu repliquei aqui em quatro, mas eu vou voltar aqui só para vocês verem, tá? Então esse aqui é o modelinho, a unidade, tá? Ela é bem levinha, então vocês conseguem fazer com pouco material. Vamos lá para o começo. Eu comecei desenhando o nosso painel de MDF de 40x40 que está aqui e já botei o nosso pegboard, né? O nosso painel organizador aqui no canto que é 20x20. Aqui tem uns outros sketches também de recorte, tá? E a gente começa fazendo a extrusão da placa frontal. Eu fiz essa extrusão com um offset, não comecei exatamente do plano, comecei com um offset porque eu queria trabalhar para trás, mas você pode ficar à vontade. Pode fazer da forma que for melhor para vocês. Aqui agora foram as quatro abas. Depois disso, recortei o que eu não precisava e aplicamos um fillet aqui para economizar material. Você não precisa de todo esse material aqui para você conseguir fazer isso. Então aqui você consegue economizar com esse fillet. Fiz o castelo para poder nós colocarmos os parafusos no MDF e também o furo final. A partir daí eu fiz um plano central aqui, tá? Como eu não tinha plano aqui, eu fiz um plano central para a gente poder rebater depois. Aqui tem mais um eixo para poder fazer também um padrão circular. Apliquei um fillet aqui para a gente ter um reforço para isso aqui não quebrar tão fácil. Então esse fillet aqui vai ajudar nisso. E apliquei o padrão circular copiando esses recursos aqui. Esse recurso aqui e os quatro fundos, no caso. Agora temos o sketch aqui, onde entram as travinhas, tá? Tá aqui. E faço o recorte dele. Então retiro ele. E agora é só aplicar um padrão linear. Apliquei esse padrão utilizando simetria, tanto para cima quanto para baixo. E agora ele fica certinho, tá? E se a gente quiser aumentar a placa, a gente consegue aumentar isso aqui sem problemas. Apliquei o nosso chamfer aqui para poder o parafuso entrar e ficar certinho ali, tá? E, por fim, fizemos uma extrusão aqui na parte de trás para poder servir de batente, como eu falei para vocês. Então é um batentezinho aqui para essa parte aqui não afundar, como aconteceu nos nossos primeiros testes. Depois eu só repliquei aqui vezes quatro para a gente visualizar como é que ficou tudo no nosso painel. E eu tenho um recado, um convite para você que já usa a impressão 3D. Eu, Rafael Bastos e o Júnior da RVS 3D, a gente está te convidando para a jornada modelagem 3D do zero ao avançado, dia 6, 7 e 8 de março. Agora são os primeiros passos para você aprender a criar e modelar 3D projetos e peças de alta qualidade. A modelagem para quem já usa a impressão 3D. Três aulas, três lives, ao vivo, 100% grátis. E na última live, dia 8, quarta-feira, a gente vai abrir a nova turma do nosso curso de modelagem 3D com uma condição especial. Então se inscreve no evento, participa gratuitamente, o link está aqui na descrição. Quero ver você lá com a gente, vai ser show de bola. Depois que a gente fez a modelagem, começamos a fazer alguns testes. Logo percebemos que a gente precisava acertar na espessura do nosso painel, porque não estava entrando aquela garrinha. Então a gente diminuiu para 1.6, alguma coisa assim, e aí começou a entrar. Nós fizemos a primeira versão e deu tudo certo. O único detalhe foi que, como ele era muito fininho, ele começou a afundar a parte do meio. E aí eu voltei para a modelagem para fazer uma alteração. Botei um batente ali no meio para que ele mantenha a distância e a gente conseguiu um resultado muito bom. A gente, para prender ele, não ter que ficar fazendo vários e vários furos na parede, a gente aplicou ele diretamente no MDF e prendemos o MDF sim na parede, o MDF de 40mm. Eu vou deixar aqui também o link para esse arquivo, para que vocês possam baixar esse arquivo, para que se vocês quiserem replicar isso no escritório, na casa de vocês, para organizar as ferramentas de vocês. Uma coisa que foi legal nesse projeto é que a gente fez ele todo paramétrico. Então, se eu quiser alterar alguma medida, eu consigo fazer isso rapidamente no Fusion 360. E, é claro, você pode fazer diferentes versões, materiais diferentes, trabalhar com tamanhos diferentes e também cores diferentes, obviamente. Essa é a graça da impressão 3D. O mais bacana disso tudo, pessoal, é que é um produto simples e custa muito pouco para você produzir. E você pode até mesmo fazer isso personalizado e vender através de um site, um mercado livre, shopping e da vida. Pode ser uma forma muito boa de tanto você organizar o seu escritório, como você também gerar uma renda. Além desse produto, nós já fizemos também um outro produto, que é uma caixa organizadora modular. Inclusive, nós participamos do concurso da Prusa e ficamos em segundo lugar com esse produto. É um produto simples, mas que também ajuda você a organizar a sua casa de forma geral. Você pode trabalhar com ele de várias formas, como ele é modular. Você pode prender a parede, você pode, enfim, montar o seu kit da forma que você quiser. Eu vou deixar esse link também aqui embaixo para vocês baixarem se vocês quiserem. No final, nós gostamos muito do resultado e já está ajudando demais, gente, no nosso fluxo de trabalho. Ganhamos muito espaço nas gavetas, que ficava uma loucura. Agora as gavetas podem ser utilizadas apenas para guardar peças e ferramentas ficam no nosso painel organizador. Isso está ajudando muito no nosso dia a dia e agora diminuiu bastante a bagunça, porque a gente sabe que no dia a dia você acaba jogando uma ferramenta para um lado, para o outro. Você tem um lugarzinho bom para você guardar as suas ferramentas, apropriado, ajuda muito no dia a dia e vai economizar tanto tempo para você, quanto também você vai trabalhar com a cabeça mais limpa. Porque a gente sabe que um lugar desorganizado é péssimo para trabalhar. E aí, você gostou do resultado final? Tem vontade de fazer aí? Tem alguma sugestão de conteúdo? Manda aqui embaixo nos comentários, conversa com a gente. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais a gente trazer mais conteúdos aqui pelo canal. Considere se inscrever e ativar as notificações para você não perder os vídeos que a gente traz por aqui. Muito obrigado a todos e que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.